Por mais essa oportunidade, a gente está apresentando mais um webinar sobre nossas bibliotecas BIM, a Mancovavim, e também hoje, em uma ocasião especial, nós temos a participação aqui da gerente de vendas aqui da Lubrizol, a Isabel, e ela vai falar um pouquinho mais sobre o nosso Super CPVC. Pessoal, vou compartilhar aqui a minha tela e vou falar um pouquinho aqui do nosso institucional. O seu áudio está desligado, Gabriel. Está me ouvindo agora? Agora sim. Legal. Bom, vou compartilhar aqui novamente. Ele está bloqueando aqui. Olha, Gabriel, a sua gente está aqui. Obrigado. Pronto. 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 Bom, então nós somos aqui a Mancovavim. Primeiramente, vamos aqui apresentar a Órbia, tá? A Órbia, que é uma comunidade de empresas com diferentes grupos de negócio. Cada grupo de negócio, ele é representado por uma marca comercial. E aqui, no caso, representando a construção e infraestrutura, nós temos a marca Vavim. Todas essas marcas, ela possui 136 plantas de operação no mundo todo, 19 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Por isso que nós somos líderes em inovação, por conta dessas tecnologias que a gente desenvolve. Nós possuímos duas minas de florida, e mantemos atividades comerciais com mais de 110 países. E, pessoal, e quem que é a Vavim? A Vavim é a empresa holandesa, hoje, a principal empresa de PVC da Europa, e foi a Vavim que inventou o primeiro tubo de PVC pressurizado no mundo. Isso daí há 66 anos atrás. Então, é uma empresa que já tem essa tradição. E onde ela se uniu, a Manco, aqui no Brasil, e ficou aí a marca Manco Vavim. Hoje, a Vavim, ela é presente em mais de 40 países, ela é dividida por regiões. E o Brasil, ele pertence a uma região, que é a região Latam, com 32 fábricas aqui de produção, sendo 7 delas aqui no Brasil. Então, nós possuímos mais de 38 mil produtos. Então, temos um portfólio aí completo, não só de predial, mas também temos linhas aí de infraestrutura, linhas de irrigação, e também tubulações plásticas de CPVC e PPR para indústria. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o BIM. Eu vou convidar aqui a engenheira Alexandra para dar uma recapitulada aqui sobre a modelagem BIM, sobre o sistema BIM. E logo em seguida, a Isabel fará aí uma apresentação do nosso sistema Super CPVC, a Manco Vavim. Ótimo, obrigado, Gabriel. Vou espelhar aqui minha tela agora, tá? Ok. Já estão vendo a minha tela? Ok. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Alexandra, sou engenheira da Regional Nordeste. Gostaria de agradecer a oportunidade aqui ao Sindicato do Maranhão e a todos vocês, né, que estão disponibilizando o seu tempo, o tempo de vocês, para estar ouvindo um pouco mais aqui da Manco Vavim, um pouco da metodologia BIM e do nosso material hoje, que é o Foco Super SPVC, que a Isabel vai estar falando logo após a minha apresentação. Pessoal, a gente já apresentou o BIM em webinários aqui, em parceria com a Sinduscom, mas eu vou passar um pouco aqui do que a gente já falou, tá? Para que vocês fixem na cabeça a diferença da nossa metodologia, do nosso BIM, para a que existe hoje no mercado. O que é o BIM, pessoal? O BIM é a modelagem da informação da construção. A gente sabe que não precisa ser só um projeto em 3D para dizer que está em BIM. Eu preciso ter todas as interações de projeto para a metodologia funcionar. Então, eu preciso do projeto de paisagismo, de arquitetura, todos os projetos na interação. Isso, sim, é a metodologia BIM. Uma coisa para vocês ficarem cientes e focar na cabeça é o seguinte, pessoal. A nossa história com o BIM começou há cinco anos atrás. A gente tem um grupo hoje de engenheiros BIM que faz toda a nossa modelagem. Então, a gente tem um grupo que fica na Colômbia de engenheiros todo focado na parte BIM. E aqui no Brasil, a gente tem o Douglas, que é o engenheiro responsável pelas bibliotecas da Mancovabem aqui no Brasil, que ele vai estar falando também um pouquinho mais na frente hoje, modelando exclusivamente o Super CPVC. Alexandra, o que é a biblioteca da Mancovabem? Pessoal, a nossa biblioteca da Mancovabem é um arquivo digital para o software Revit. Vocês estão vendo na tela aqui o PVC de esgoto. Esse aqui é o arquivo digital da nossa linha de PVC de esgoto. Então, quando você entrar no nosso site e baixar a nossa biblioteca, baixei aqui esse arquivo virtual aqui da Mancovabem, esse arquivo digital, eu vou ter o série normal, o série reforçada e o Manco Silêncio. Aqui embaixo, todas as caixas, ralos, caixa de gordura, ralo linear também e todas as conexões também já embutidas nesse arquivo digital. O que a gente se preocupou em trazer para o mercado? A gente se preocupou em não só trazer uma modelagem, um desenho em 3D para vocês colocarem no projeto. A gente trouxe a assistência inteligente. O que são isso? São esses quatro ícones aqui que vocês estão vendo abaixo. Primeiro, objeto com inteligência. Tabela de quantidade, vista de validação e suporte e treinamento. Vamos falar um pouquinho de cada um agora. O que são objetos com inteligência? Vocês estão vendo aqui na minha tela que eu tenho um joelho de 45 graus aqui que a gente conseguiu modelar com a nossa biblioteca. Por outro lado, eu estou fazendo aqui um joelho de 52 graus e ele está dando erro. Isso significa que a nossa biblioteca só modela tudo que tem no nosso portfólio que é comercializado no mercado. Ainda em objetos com inteligência, outro exemplo aqui embaixo, vocês estão vendo que eu tenho uma promada aqui de 200 milímetros e aqui a gente faz uma redução para 40 milímetros. Com um clique só, a gente consegue fazer essas seis conexões. A nossa biblioteca, ela pensa o modo que você quer colocar essas conexões e coloca. Eu não preciso colocar uma junção, um joelho, mais uma busca de redução e outras reduções excêntricas que eu tenho aqui para estar fazendo toda essa modelagem. Com um clique só, eu consigo modelar isso aqui. Agora, se você quiser mudar essa junção que vocês estão vendo aqui, colocar um T, não tem problema. Você vai em propriedades e muda, tá? Outra coisa muito importante são as tabelas de quantidade. Essa tabela de quantidade que vocês estão vendo na tela é o de PVC esgoto, tá? Porque eu coloquei ela aqui para vocês verem aqui. E além da quantidade, descrição do produto, código do material, norma que o produto é fabricado e norma que o produto precisa ser instalado, a nossa parte de PVC de esgoto, nossa biblioteca, ela também contabiliza os anéis de vedação, como vocês estão vendo aqui. Então, modelou com a nossa biblioteca de PVC de esgoto, também vai sair no quantitativo o anel de vedação. Outro ícone bastante importante na sua modelagem é a vista de validação, como vocês estão vendo na tela. O que é a vista de validação? É uma ferramenta de verificação que informa se o usuário colocou a conexão certa ou errada. Como assim? Vocês estão vendo esse tubo avermelhado aqui e esse tubo transparente na minha tela. Vamos supor que eu estou colocando aqui um tubo de oito metros, por exemplo, numa linha de PVC de esgoto. Quando eu clicar na minha vista de validação, esse tubo de oito metros vai estar avermelhado. ele está dizendo para mim que não existe no mercado um tubo de oito metros para vender, não é comercializado. Os tubos de PVC de esgoto é comercializado no mercado de três e seis metros. Então, você vai lá, corta o tubo e coloca uma luva para seu projeto aí, está 100% com o quantitativo correto. Aqui embaixo também tem a indicação aqui da conexão de bucha excêntrica, conexão excêntrica. Então, a redução concêntrica, você muda aqui e coloca uma redução excêntrica para ficar correto aí o seu projeto também. Então, clicou na vista de validação, está tudo transparente. Então, aí é um ponto positivo que você fez todas as conexões de maneira correta. Se estiver avermelhado, é um ponto de observação para você ver o que pode estar mudando e estar melhorando e levando o quantitativo mais correto no seu projeto. O quarto ícone, pessoal, e talvez o mais importante é o suporte e treinamento. Hoje, nós temos um grupo de engenheiros e técnicos espalhados no Brasil inteiro para dar todo o suporte a vocês, não só da metodologia BIM, mas como qualquer produto da Mancovave. A gente tem vários materiais de apoio de modo virtual, os apoios do time BIM da Colômbia, nós temos vários tutoriais no YouTube e o webinar que a gente já gravou aqui também com o Sinduscom Aranhão, disponível aí no YouTube para vocês estarem tirando dúvida e o contato direto com a gente, está com alguma dúvida, está com algum projeto, quer tirar alguma dúvida com a gente da modelagem ou do produto, entre em contato que a gente está à disposição total para vocês, tá bom? Quais são as bibliotecas que a Mancovave disponibiliza hoje de graça na internet? Soldável, SuperCVC, que será o nosso foco de hoje, pessoal, a gente vai modelar hoje o SuperCVC, a linha de esgoto, nós temos três soluções, série normal, série reforçada e o Amanco Silêncio, PPR, FlexTemp, o PEX, caixa d'água, ICPVC, Fire, Blaze e Master. Essas são as bibliotecas que a gente está disponível hoje, eu vou explicar agora como é que faz para baixar. Primeiro, antes de falar como faz para baixar, eu coloquei algumas imagens aqui para vocês verem o nosso BIM modelado, aqui é o nosso Fire modelado em um projeto aqui em Pernambuco, nossa linha de PVC rede de esgoto, Soldável, PPR modelado, nossa linha do PEX completamente modelada aqui em uma torre aqui também em Recife e aqui o Amanco Silêncio também, como vocês estão vendo, isso aqui é uma obra em Petrolina, todo modelado aí 100% com a nossa biblioteca Amanco Vaven da parte de Silêncio. Como é que eu faço para baixar a biblioteca? É muito simples, vocês podem colocar no Google Amanco Vaven e vai cair nesse site aqui verde, como vocês estão vendo, vocês vão clicar no ícone aqui, BIM, quando clicar aqui vocês vão cair no nosso portal, a gente tem um portal BIM que é esse aqui, aqui você vai ter dúvida mais frequente, você vai ter o manual de utilização da nossa biblioteca, você pode baixar e tirar dúvidas e todas as nossas bibliotecas por linha, então você cria sua conta, confirma no seu e-mail e entra para baixar as bibliotecas aqui que vocês vão utilizar no seu projeto, tá bom? O Gabriel vai colocar no link, eu vou colocar também no link no chat aí do YouTube, pessoal, o link para você está baixando a nossa biblioteca e está modelando e qualquer dúvida a gente vai estar à disposição no chat, tá bom? Agora eu vou chamar a Isa, que é a Isabel, gerente aí da Lubrizol, que vai estar falando um pouco desse material maravilhoso que é o Super SPVC, tá bom? muito obrigada a todos. Acho que a Isa está no mudo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou falar aqui como a Leia falou, né, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Lubrizol, quem é a Lubrizol e deste produto da Manco, que é o Super CPVC Flow Guard. Vou compartilhar a minha tela aqui. Tá bom? E aí vocês me avisam aí se vocês já estão vendo a minha tela. Para mim está o que, Isa? A gente teve que aprender, né, a lidar com o digital em um ano e pouco, então, eu como não sou dessa nova geração aí, eu sou da geração mais antiga, então eu estou aprendendo ainda como fazer tudo isso. Bom, vamos lá. Vou falar para vocês do Super CPVC Flow Guard. Vocês sabem que a Manco tem quatro linhas, né, de tubulação para água quente e uma delas é o Super CPVC. E aí, eu vou falar para vocês quem que é a Lubrizol, né, o que que, por que que a Manco tem esse Super CPVC, de onde saiu esse material? A Lubrizol é uma indústria química de químicas diversas. Então, em algum momento do nosso dia, a gente tem contato com alguma química da Lubrizol, seja quando a gente vai lavar o cabelo com shampoo, condicionador, passar um protetor solar, passar um hidratante, colocar álcool gel, né, então aí nessa pandemia o tanto de álcool gel que a gente tem utilizado tem química da Lubrizol lá dentro, também a gente tem químicas em tintas, em permeabilizantes, em calçados de sapatos, a Nike é um grande cliente da Lubrizol, e dentro dessas químicas diversas, há 60 anos, a Lubrizol inventou o CPVC para tubos e conexões no mundo. Então, aqui é falando um pouquinho de quem é a Lubrizol, uma indústria americana, aonde nós estamos espalhados no mundo todo, né, com 39 laboratórios, 81 fábricas, 57 escritórios de vendas no mundo todo, com todos esses departamentos que eu falei para vocês, com esses departamentos diversos. E, como eu disse, há 60 anos a Lubrizol foi quem inventou o CPVC para tubos e conexões no mundo. Então, esse CPVC é vendido no mundo todo há 60 anos. Aqui no Brasil, a gente tem exclusividade de fabricação com a Manco Vave. São três linhas de CPVC, CPVC industrial, que nós chamamos de Corzan, o CPVC para água fria e água quente, que é o Super CPVC Flow Guard, e o Blaze Master, que é um CPVC para sprinklers. E aí, qual que é o diferencial do Super CPVC, né? A gente sabe, quem trabalha aí com as instalações prediais sabem que o CPVC existe no Brasil já há alguns anos. Então, a própria Manco tinha um outro CPVC, que eu não me lembro o nome, acho que era Ultraterne. Então, por que a Manco agora é o mesmo produto com outro nome, com o nome de Super? Não. Quando a Manco fez essa parceria com a Lubrizol, passou a comprar a resina da Lubrizol, que tem esse nome, o Flow Guard, então esse nome é patenteado, esse nome você vai encontrar no mundo todo. Se você for na Índia, você vai encontrar a tubulação de água quente, água fria lá, Flow Guard. Se você for nos Estados Unidos, você vai encontrar a tubulação Flow Guard. No México, a tubulação Flow Guard. Na Europa, a tubulação Flow Guard. Então, ele é patenteado, essa resina, a mesma que é entregue nos outros países, é entregue aqui também. Qual que é o diferencial, então? Por que ele é chamado de Super? Ele é chamado de Super? Flow Guard. Porque ele ultrapassa o que a nossa norma pede. Então, o que a gente ouve falar muito aí no mercado é CPVC é tudo igual, todos os CPVCs atendem à norma. É verdade, né? Para você lançar um produto, ele precisa atender uma norma nacional. Então, todos os produtos, todos os CPVCs atendem à norma brasileira, sim, de CPVC. Mas o Super CPVC Flow Guard, ele tem requisitos que ultrapassam o que a norma pede. Então, por exemplo, ele chega a 86 metros de coluna d'água, 82 graus. E a nossa norma fala de 70 graus. Então, uma segurança maior aí na temperatura. Principalmente para quem está fazendo projetos, hoje a gente vê muitos projetos com aquecimento solar, a preocupação do pessoal é de ultrapassar a temperatura. Ele também atende uma pressão na água fria de 290 metros de coluna d'água. Então, tem sido utilizado nos maiores edifícios de São Paulo. a gente vê em todo canto agora edifícios com mais de 40 pavimentos, 50 pavimentos, no Nordeste tem bastante já, que eu vou mostrar para vocês no finalzinho alguns projetos. Então, ele tem sido utilizado muito nas linhas de recalque. E ele também, então eu falei para vocês, por que ele é super? Porque ele atende mais pressão, ele atende mais temperatura do que é exigido pela norma, e ele é muito mais resistente ao impacto. Então, ele é um material super firme, super rígido, que não é qualquer pancadinha ali que vai fazer uma microfissura que você não vai perceber, como a gente, às vezes, verifica em outros tipos de CPVCs, materiais muito frágeis ao impacto. Então, o pessoal vai descarregar do caminhão na obra, deixa cair, ele sofre uma microfissura e só vai perceber depois de instalado. Isso não acontece com esse material, tá? Além disso, como um plus, ele tem a certificação NSF-61, que é uma certificação que fala de potabilidade da água. Então, assim, a NSF, hoje a gente tem a NSF Brasil, eles têm um escritório no Brasil, no Rio Grande do Sul, onde eles têm trabalhado muito com a qualidade da água, com laboratórios, verificação de potabilidade da água, mas a gente já tem essa certificação há muitos anos nos Estados Unidos, a certificação da resina. Então, hoje, quando a gente fala, né, a gente vai entregar um empreendimento, as pessoas já não olham mais só a planta do empreendimento, mas elas querem entender ali sobre qual que é o conforto térmico, acústico e em relação à saúde também. Qual que é o tipo de água que vai chegar na minha torneira? Qual que é o tipo de água que vai chegar no meu chuveiro? Aí, aqui, algumas vantagens, né, o CPVC mais vendido no mundo, Super CPVC FlowGuard, quando a gente compara com materiais metálicos, a gente sabe que o CPVC não encrusta, não corrói, ele é resistente ao cloro, por quê? Porque ele tem cloro na composição dele. É resistente ao fogo, então, é um termoplástico que não propaga chama. Por isso mesmo que a gente tem o CPVC também para combate incêndio, que é o outro, não é esse, que é chamado Glaze Master. Ele tem o melhor desempenho antimicrobiano, como eu falei, da NSF, ele é eco-friendly, é um material que tem a menor perda de calor, um desempenho a longo prazo, 50 anos de garantia pela Amanco, Varo e pela Lubrizol. Para quem já instalou e conhece o CPVC, é uma que é o superfácil de instalação, então, quando a gente fala, de novo, de saúde, ou quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de risco, de acidente, a vida das pessoas, as pessoas que trabalham na obra, é um material que você vai precisar de menos pessoas trabalhando para fazer a instalação e muito mais seguro. E a qualidade assegurada pelas duas empresas. Ele pode ser utilizado nas tubulações de alimentação de reservatórios, distribuição em colunas de água quente e fria, subramais de água quente e de água fria, tubulações de retorno de água quente, alimentação predial, colunas e canalizações de água fria e aqui eu já falei, subramais de água fria, tubulação e limpeza de reservatórios e ar condicionado. Tubulação e recalque que eu já tinha falado anteriormente. É um material que tem menor perda de calor em relação aos outros materiais do mercado, então a gente até percebe que no manual do fabricante e até, se eu não me engano, na norma do CPVC, já na norma de desempenho não se fala nisso, mas na norma do CPVC e no manual do fabricante, de que instalações de até 20 metros de comprimento você pode dispensar aí um isolamento térmico, porque a perda de calor é mínima, né? Então, se você tem uma instalação com menos de 20 metros ou trechos com menos de 20 metros, você pode dispensar o isolamento térmico. E aí, entra de novo na questão da sustentabilidade, acho que é menos material na obra, menos, então, agressão ao meio ambiente. Quando a gente fala de saúde, né? Hoje a gente ouve falar em certificações como LID, mais GBC Casa, aquela francesa, GBC Casa, LID, Green, não, não é, Green Building, Aqua, é a Aqua que é francesa, mas a gente também ouve falar muito hoje em dia de certificações como Well, Well Fit, que eles estão mais focadas na saúde das pessoas. Então, aqui também a gente entra, né? Porque é um material que é testado, tem diversos testes que podem ser entregues aí para quem faz a consultoria de edifícios sustentáveis, onde mostra o menor crescimento bacteriano desse material em relação às outras tubulações. Então, projetos de hospitais, por exemplo, projetos de hospitais tem sido muito utilizado, o CPVC, porque precisa fazer aquela limpeza periódica, o cloro super ativo, né? Acho que está escrito aí. Se um sistema for projetado para transporte acima de 70 graus, os usuários podem utilizar técnicas de remediação de legionela e biofilme, isso é muito utilizado em um hospital, que envolvam a sanitização do sistema com água clorada a 82 graus. este material vai super bem com esse método de sanitização do sistema. Então, ele pode ser usado durante 50 anos sem problema nenhum. E aí, ele mostra que durante, fizeram um estudo lá, no departamento Kiva, na Europa, onde colocaram algumas tubulações e o menor crescimento da bactéria legionela se deu no CPVC. Aqui também é um exemplo para vocês de que nós temos os EPDs, que a gente chama de, aqui a gente chama de Life Psycho Analysis, que é a análise do ciclo de vida, o Environmental Product Report, que é o que as pessoas querem saber ali quando a gente fabrica o material, o quanto que a gente está utilizando ali de recursos naturais na fabricação desse material. Então, nós temos todos esses relatórios da resina disponibilizados e também a certificação NSF, tudo isso para garantir pontuações aí nas certificações sustentáveis, tá? A Manco, a Manco Vaven, também, para quem não sabe, é membro do Green Building Brasil. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês, assim, conversando com os projetistas, né, eu atendo, eu estou localizada em São Paulo, mas eu atendo projetistas aí do Brasil inteiro, e aí a gente pergunta, ah, o que vocês olham quando vocês vão especificar um projeto, o que vocês escolham, como vocês escolhem os materiais, as tubulações do seu projeto? E eles falam, olha, eu verifico a temperatura de operação, se o material é resistente à corrosão ou não, né, a gente está pensando aí em uma longa vida, se ele é resistente a produtos químicos, qual que é o custo desse material, né, tanto para compra quanto para instalação, a facilidade desse material com outros equipamentos, a perda de carga, a condutividade térmica, a dilatação térmica e a distância entre os suportes, que a gente tem que pensar aí também em suportação, né, e outras coisas a mais. E aí, quando eu pergunto para um fabricante de suporte, eu peguei, por exemplo, a Artbal, né, que é um fabricante de suportes europeu, ah, e aí, mas o que que os projetistas, o que que você indica para um projetista olhar quando ele for fazer um projeto de tubulações? Ele fala assim, olha, indica ao projetista sempre olhar a recomendação do fabricante nos manuais, né, as normas referentes àquele material, as restrições físicas na obra e as dilatações térmicas do material para saber se você vai precisar de suportes fixos ou suportes móveis. Então, aqui é um exemplo para vocês da tabelinha que tem no manual do Super CPVC Flow Guard da Manco, esse manual vocês podem fazer o download na internet, colocar Super CPVC Flow Guard e dar uma olhadinha lá, porque, infelizmente, na norma do Super CPVC, o distanciamento entre suportes está errado, tá, foi um, já confirmei isso até com quem fez a norma, foi um erro ali de impressão do material, então, quando fizeram a tabela na norma do CPVC, colocaram o distanciamento para água fria como sendo para água quente e o distanciamento de água quente como sendo para água fria, então, por isso que a gente sempre fala, olha a norma, olha a norma, mas olha o manual do fabricante e siga o manual do fabricante. Quais são os recursos para a gente trabalhar a dilatação térmica das tubulações termoplásticas, né, a gente sabe que toda tubulação termoplástica, diferente das metálicas, ela vai se expandir, e aí a gente tem que trabalhar algumas, a gente tem alguns meios de trabalhar essa dilatação, braço elástico, lira, mudança de direção, né, ou juntas flexíveis, juntas de dilatação, como o mercado fala. E aí, eu queria mostrar para vocês que outro recurso que nós temos, que ainda não tem no site da Manco e nem no site do Flowgard Brasil, que a gente já está, já tem um site, mas ele vai ser disponibilizado aí em breve, mas que eu posso enviar, no final da minha apresentação tem os meus contatos, para quem tiver interesse, aonde vocês entram nesse link e vocês mesmos fazem ali o exercício de quanto é que a sua tubulação vai dilatar e como é que você vai trabalhar essa dilatação. Eu vou mostrar para vocês aqui. É um link que... Deixa eu achar ele aqui, porque fica o iconezinho aqui do... Aqui. Fica o ícone do Zoom em cima. A hora que você entra nesse link, ele vai te perguntar, né? Ah, em que país que você está? Você vai colocar o Brasil. Qual que é a tubulação que você está trabalhando? Aqui a gente está falando do Flowgard, né? Então, vamos pensar em uma prumada de duas polegadas e meia. pensar numa temperatura de 70 graus com uma temperatura mínima de 20 que vai dar um delta T de 50 e vamos pensar num edifício só para a gente ter uma ideia de quanta tubulação dilata. Vamos pensar num edifício de 40 metros de altura. Então, em 40 metros de prumada de água quente, se eu estiver pensando em uma prumada de água quente, né? Esta tubulação vai dilatar 11 centímetros. Então, como é que eu vou trabalhar essa tubulação? Se eu fosse fazer uma lira, ela seria uma super lira. Não tem shaft para isso e também não é recomendado fazer uma lira para 40 metros de altura, né? Mas se ela fosse uma lira, se eu usasse somente uma lira, que não é recomendado, está aqui o desenho da lira para vocês. então ela teria aí de profundidade, que é esse 2L, quase um metro, 87 centímetros. Não é isso que a gente quer. Então, a gente vai pensar assim, que a gente tem feito muito nos projetos que eu tenho participado junto com os projetistas, vamos colocar uma lira a cada três pavimentos? Vamos ver se tem espaço no seu shaft? a minha Siri falando. Então, a cada nove metros, eu vou colocar, vou fazer uma lira a cada três pavimentos e aí ele vai me dizer aqui, ok, a cada três pavimentos você vai ter 2,6 centímetros de dilatação e se você for colocar uma lira, a sua lira precisa ter esse tamanho, ela vai ter 41 centímetros de profundidade. A gente vai olhar se isso cabe no shaft ou não, já é um tamanho adequado, pelo que a gente tem visto aqui em São Paulo, o pessoal tem utilizado muito esse método. Ah, vou fazer uma instalação aérea, então eu quero trabalhar essa dilatação com algumas mudanças de direções. Aqui ele também te dá a distância, inclusive ele vai te dar a distância do seu joelho ou cotovelo, como vocês gostarem de chamar, até o seu ponto deslizante. E ele vai dizer assim, olha, aqui você vai colocar um ponto deslizante, né? Hanger or guide. E aqui ele vai dizer para você, na lira, você precisa de um ponto fixo e de dois pontos deslizantes. Então, é uma calculadora super fácil, os projetistas gostam bastante, pessoal de obra, não só projetista, mas instaladora, engenheiro de obra, eles gostam muito de trabalhar com esta calculadora. Muitas vezes, eu já recebo assim, outro dia eu recebi de uma engenheira de uma obra aqui em São Paulo, ela já tinha feito os desenhos das liras, usando a calculadora e ela pediu só, Isabel, está tudo bem? Você pode validar? E aí a gente valida, tá? Eu fiz lá para ver se ela tinha feito certinho e validei, depois, claro, a gente visita a obra também para ver se está tudo bem. Como instalar o Super CPVC? É um material super fácil de instalar. Você tem que limpar o tubo, você tem que cortar o tubo, se você precisa cortá-lo. Ter cuidado de tirar as rebarbas, então você pode usar aí alguma ferramenta para tirar a rebarba e aí você passa o adesivo na conexão, passa o adesivo no tubo, encaixa, segura 30 segundos, pressionando um contra o outro e está feita a instalação. Então, é um material tão simples que a gente fala assim, é importante toda vez a gente avisar porque é muito simples. Então, às vezes, a pessoa também, faz de qualquer maneira para ele ser muito simples e ser feito. E para finalizar, para deixar o Douglas falar do BIM, que eu sei que vocês estão muito mais interessados no BIM, os projetos que a gente tem aí no Brasil e fora do Brasil também com este material. Esse edifício fica em Goiânia, ele foi entregue o ano passado, tem 54 pavimentos, o projeto original não estava em Super CPVC ProGuard, a gente trabalhou como projetista, com o engenheiro da obra e até o dono da construtora, eles vieram a São Paulo, conheceram o material, conheceram a Manco e mudaram tudo para Super CPVC ProGuard. Ele já foi entregue o ano passado, é um apartamento por andar. Hospital, esse hospital fica em Manaus, mas tem diversos hospitais aí utilizando Super CPVC ProGuard no Brasil. Aqui, eu acho que vários de vocês já conhecem, que é o Yacht House Residence, 82 pavimentos em Balneário Camboriú. Por enquanto, ele será, assim que entregue, acredito que seja entregue no final desse ano, o edifício residencial mais alto da América Latina. Ah, mas não tem um no Chile? O do Chile é comercial. Então, por enquanto, mas o projetista desse edifício já está fazendo dois outros edifícios com 126 pavimentos. então, Balneário Camboriú, aí vai ser uma Dubai realmente, a gente brincava, mas vai ser realmente uma Dubai brasileira. Aqui é só para mostrar para vocês que bonita que é a instalação, Super CPVC ProGuard, como as pessoas gostam de fazer aí, colocando as faixas vermelhas todas alinhadas, né? Aqui também, um outro edifício residencial em São Paulo, onde os apartamentos tem 740 metros quadrados, cada um por andar. Aqui é o Figueira Alto Estatua Pé, o maior edifício residencial de São Paulo e vai ser entregue o ano que vem. Esse está em construção pela Porte Engenharia. A Porte é muito ativa no LinkedIn, eles estão direto colocando lá todos os empreendimentos, então, vocês podem acompanhar também a entrega desses empreendimentos. Outro super edifício da Porte Engenharia, que é o Platina, esse vai ser mais alto do que o Figueira, então, é a Porte competindo com a Porte mesmo. E esse vai ser entregue em 2022, o Figueira, eu acho que esse ano ainda. Aqui em Fortaleza, o EPIC, 54 pavimentos, deve ser entregue em breve também. Aqui, Neo Alto Platino em João Pessoa, 44 pavimentos. E em Minas Gerais, a gente tem diversos edifícios aí com a Patrimar, mas várias outras construtoras também. Panorama Tower, esse edifício fica em Miami, eu visitei lá com o projetista do Yacht House, de Balneário Condoriu, a gente foi visitar as instalações disso daqui, mas para ver como funciona, para ele ver que é utilizado, fora do Brasil a faixa é amarela, como vocês podem ver aqui uma foto que a gente tirou no local, mas no Brasil, a escolha, até por uma pesquisa de mercado, foi que a faixa fosse vermelha, porque tem mais a ver com água quente, a gente relaciona muito a faixa amarela com o gás. Skyrise Miami vai ser entregue o ano que vem, e esse edifício vai ter 400 metros de altura, que já está lá especificado o Super CPVC Flow Guard. O Evolution Tower, que fica no Panamá, que é conhecido como edifício parafuso, acho que a maioria já conhece aí, 264 metros de altura. E é isso, gente, eu vou ficar aqui para ouvir as perguntas de vocês. Aqui eu coloco sempre o meu LinkedIn, Isabel Lencar Unicobis, para vocês me acompanharem lá. Estou sempre colocando o que está rolando aí no mercado. O meu celular e o meu WhatsApp do lado. E o meu e-mail é isabel.alencar arroba lubrizol.com. Então, fiquem à vontade aí também para me contactar. Agora é com o meu amigo Douglas para falar de BIM. Maravilha, Isabel. Parabéns pela excelente apresentação. Agora que o pessoal já conhece bastante aí desse produto, o SuperCPVC Flowguard, a gente vai ver um pouquinho agora da aplicação da biblioteca BIM, a Mancovave, desse produto. Que legal, beleza. Boa noite, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Eu vou compartilhar a minha tela, tá? Eu sou o Douglas, trabalho aqui na Mancovave, sou o responsável aqui pela atuação junto às nossas bibliotecas BIM aqui no Brasil. e nós vamos ver agora um pouquinho da prática da aplicação dessa biblioteca. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu minimizar esse daqui. e a gente vai começar agora a ver um pouquinho dessa parte. Podem me dar um ok, por favor, se já está, já estão vendo a minha tela? Estou vendo. Beleza, obrigado. Bom, pessoal, aqui agora, como eu comentei, nós vamos ver um pouquinho da biblioteca BIM, a Mancovave com a linha SuperCPVC Flowguard, né? Uma linha aí para condução de água quente e água fria, como explicado aí pela Isabel. Dentro do Revit, ela é um arquivo RVT, um arquivo de projeto, tá? Não é um template, a gente sempre comenta isso no início das apresentações. Por que que não é um template, pessoal? Hoje, nós temos aí oito bibliotecas disponíveis no site, algumas com duas, três linhas de produtos dentro de cada biblioteca. Imaginem só um modelo com todas essas linhas de produtos disponíveis. É um único modelo que vocês terem um arquivo pesado, lento e com produtos que eu posso dizer com 100% de certeza que vocês não vão aplicar todas as bibliotecas que nós temos hoje disponíveis em apenas um projeto. Então, da forma que está hoje, vocês têm aqui o arquivo RVT com a biblioteca de forma separada por linha de produto, né? E vocês têm a oportunidade de carregar para dentro do projeto de vocês exatamente aquilo que vocês vão aplicar. Então, nesse caso, eu tenho um projeto de um apartamento que a gente já vem utilizando aí em alguns eventos. E nós vamos fazer a distribuição de água fria, de água quente desse projeto. Então, já tenho a água fria aqui modelada, né? Com o nosso PVC soldado dentro do apartamento. E nós vamos realizar agora a distribuição de água quente. de água quente. Então, tem dezenas soluções aí para a condução de água quente e água fria. Para a água quente, soluções rígidas e flexíveis, né? Só que eu não vou utilizar todas as soluções que a Manco Bave tem disponível nesse projeto. Nesse caso, utilizamos o PVC soldado para a água fria e para a água quente vamos utilizar o SuperC PVC Full Guide. Então, não tem por que eu ter outras linhas de produtos no meu modelo. assim eu consigo trabalhar com um arquivo que está realmente com as famílias que eu preciso para fazer a modelagem. Olha que legal. Quem trabalha com o REF sabe o quanto isso é importante, né? Você tem um arquivo realmente otimizado com as famílias que realmente você vai utilizar no modelo. Então, como que eu faço para carregar a biblioteca para o projeto? Segue o mesmo passo a passo das demais linhas de produtos que nós temos disponíveis no nosso site. Vocês vão selecionar aquilo que vocês querem carregar para o modelo. Ao selecionar a aba modificar é acionada, né? Nós vamos vir aqui em copiar para a referência. Vamos dar um clique. Vamos dentro do nosso projeto. Aqui pode ser, pessoal, até um CTRL-C, CTRL-V no teclado, tá? É realmente um copiar e colar. Vamos aqui em modificar, colar, colar da área de transferência. Vamos dar um ok aqui. Eu estou copiando toda a biblioteca do SuperCPVC Flogage, todos os tubos e conexões, né? Estou carregando automaticamente para dentro do meu projeto, né? Tudo de uma vez só. Notem que as conexões não aparecem aqui. Por quê? Elas estão interligadas, né? Com o tubo que acabamos de carregar, que está disponível aqui na tela da biblioteca. Então, ao carregar esse simples tubo que está aparecendo aqui para o projeto, todas as conexões são carregadas em conjunto. Então, a partir do momento que eu começar a fazer o lançamento aqui no projeto, as conexões já vão aparecer para a gente, tá? Voltando aqui na vista principal da biblioteca, pessoal, lá do direito da minha tela, nós temos aqui as tabelas de quantidades. Para que serve essa tabela? Ela vai quantificar automaticamente todos os tubos e conexões que você aplicar no modelo para aquela linha de produto. Então, no caso do SuperCPVC FlowGuard, ela vai quantificar todos os tubos e conexões do SuperCPVC FlowGuard. Beleza? Para carregar as tabelas para o projeto é a mesma coisa. Vamos selecionar elas. Vamos copiar. Vou dar um Ctrl-C no meu teclado. Vou dentro do projeto e vou dar um Ctrl-V agora. Estou copiando e encolando. Vou dar um OK. Pronto. Já carregamos as tabelas para o projeto. Além disso, nós temos também aqui na vista principal a vista de validação. O que é essa vista de validação, pessoal? Ela é uma ferramenta que apoia o projetista durante a modelagem do projeto conferindo se o que está aplicando no modelo está disponível ou não de forma comercial, comercialmente falando. Vou dar um exemplo aqui com o tubo. O tubo do SuperCPVC FlowGuard é comercializado a um comprimento máximo de 3 metros. Toda vez que a gente ultrapassar esse comprimento máximo dentro do projeto, na vista de validação, esse tubo vai ficar na cor vermelha, bem avermelhado com um contraste bem forte dos demais produtos. Por quê? Ele está avisando para a gente que nós ultrapassamos o comprimento comercial. Isso significa que eu não consigo comprar um tubo acima de 3 metros, muito menos executar esse tubo na minha obra, a menos que a gente faça o quê nesse momento? Que a gente acrescente uma luva. Então, a partir do momento que eu cortar o tubo, a luva será inserida automaticamente e a biblioteca, através da vista de validação, já entende que, para esse comprimento que eu tenho com o acréscimo de uma luva, eu consigo comprar e executar na minha obra. Isso garante para a gente também uma quantitativa de material mais assertiva. Beleza? Bom, vamos lá. A vista de validação não é um copiar e colar para carregar para dentro do projeto, é uma transferência de normas de projeto. Eu vou transferir os parâmetros da vista de validação da biblioteca para dentro do meu arquivo de projeto. É muito simples, muito fácil, muito rápido, mas eu não vou fazer agora. Eu vou deixar para fazer depois que já tivermos algo modelado no nosso projeto. Por quê? Porque vai fazer mais sentido para vocês o real impacto que essa vista causa no projeto. tá? A recomendação é até que se carregue essa vista no início do projeto. Por quê? Você já vai ali conferindo se está tudo certinho ou não. Até porque hoje a gente vê muitos projetos que tem uma planta tipo, né? Você faz ali o primeiro pavimento e vai só simplesmente copiar e colar para os demais pavimentos. Se você não realizar essa conferência antes de fazer essas cópias, algum erro, está copiando e colando erros dentro do projeto, né? Então, é sempre bom estar conferindo ali antes de fazer isso. Beleza. Vamos começar, então, a fazer a modelagem de água quente do nosso apartamento, tá? Então, nós temos aqui, só para conferir, uma pia de cozinha no qual vamos fazer a alimentação de água quente dela. Nós temos aqui um aquecedor que é de onde vai sair a alimentação, a distribuição de alimentação dos pontos de utilização, né? e nós temos aqui também um chuveiro alimentado através de um monocomando e temos também aqui na planta baixa que não aparece num pote com um atório e também vamos fazer a alimentação de água quente dele. Eu vou começar a distribuição desse sistema através do nosso banheiro, tá? Aqui na nossa apresentação eu não estou considerando nenhum cálculo hidráulico, tá, pessoal? Porque eu vou utilizar outros diâmetros aqui, vários diâmetros para demonstrar a aplicação da biblioteca, tá? Então, são diâmetros aleatórios. Eu vou começar pelo monocomando. Ao clicar nele, eu tenho dois pontos de conexão. Eu tenho a entrada de água quente e a entrada de água fria, ambas com medida de 12,7 milímetros. O que significa esse 12,7, pessoal? É a medida da rosca de meia polegada. Ela tem 12,7 milímetros. Então, isso significa para a gente que nós temos uma rosca de meia polegada para conectar no nosso monocomando. Então, eu vou clicar no ponto de água quente. Nesse momento, eu vou selecionar o nosso Super CPVC de Plobarte. Notem que eu já tenho aqui o tubo roscável e o soldável. Já tinha carregado antes para o meu modelo, tá? Mesma coisa que fizemos com o nosso Super CPVC. E temos aqui também o padrão. Esse padrão é um tubo que já é genérico quando você baixa o Reft e instala. Ele já vem de forma genérica um tubo dentro do modelo, tá? Dentro do seu arquivo de projeto. Bom, vou pegar, então, o nosso Super CPVC Flogard e começar a fazer a aplicação. Vou pegar o diâmetro de 15 milímetros, né? Vou lançar ele um pouquinho abaixo aqui, vou levar um pouquinho para a esquerda e vou subir aqui para representar o nosso kit de água quente do banheiro. Notem que nós não carregamos conexões para o projeto, carregamos o tubo e as conexões vieram junto, né? Com exceção do termo misturador e da luva que estava ali na tela simplesmente representando as conexões. Dentro do projeto, pessoal, as conexões também são geradas de forma automática. toda vez que eu imponho uma condição para dentro do meu projeto, do meu modelo, a biblioteca reconhece o ambiente que está sendo projetado e recomenda para a gente a conexão ideal de transição para aquela situação. Então, isso faz com que a gente ganhe também tempo durante a modelagem do projeto. Nós não vamos precisar ficar buscando e criando ou gerando, inserindo conexões com conexões no nosso modelo. a biblioteca já faz isso automaticamente, tá? É o que nós chamamos de assistência inteligente. Beleza? Aqui agora, pessoal, ela carregou para a gente o conector macho, né? Porque eu tenho o ponto de transição buscável. Se eu não quero o conector macho e fosse aqui colocar um conector fêmea, era só acessar aqui, na aba de propriedades e marcar o adaptador fêmea. Ele já vai mudar para o adaptador fêmea para a gente. Se não queremos isso, vamos deletar tanto isso quanto o tubo e podemos colocar o joelho de transição, assim como foi feito com água fria. Qual o procedimento nesse caso? Vamos selecionar aqui o joelho, conexão 1 ou conexão 2 e vamos digitar o 12.7 milímetros. Por quê? Porque eu quero um joelho soldável buscável, tá? Então, esse ponto aqui que seria a conexão 2 é o 15 milímetros que está conectado ao tubo e do outro lado 12.7 que é a transição roscava. Beleza? Aqui agora eu vou usar a vista estrutura de arame, tá? Porque é um detalhamento de vista que permite a gente fazer a conexão entre os pontos com muito mais facilidade, tá? Porque a gente consegue enxergar exatamente onde estão os pontos de conexão. Não que em outra vista não dê certo, pessoal. Porém, aqui pela vista estrutura de arame, a gente consegue chegar exatamente onde está o ponto de conexão. Então, se a gente fosse pegar uma outra vista, por exemplo, eu não consigo ver aqui, e pegar um sombreado, eu não consigo ver. Então, eu chegaria nesse ponto aqui, eu ficaria procurando o ponto de conexão, né? Com a vista estrutura de arame, a gente consegue ver exatamente onde está o ponto de conexão e vai direto nele e conecta. Beleza? É uma dica que eu deixo para vocês. Bom, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a alimentação entre o monocomando e o churro, nós temos que ter um tubo aqui realizando essa interligação. Então, eu vou pegar aqui na minha planta baixa, vou pegar um corte que eu já tenho aqui e vou ajustar ele aqui à vista que eu quero ver nesse momento, tá? Então, eu vou puxar um pouquinho mais aqui, e vamos para o corte. Pronto. Olhando aqui de lado, eu tenho, então, o nosso monocomando, é a mesma coisa, vou puxar um tubo aqui, até aqui está bom. Ele aqui carregou o nosso conector macho, é uma questão de preferência, tá, pessoal? Dá para vocês deixarem como preferência de rotação o adaptador fêmea ou o conector macho, tá? O adaptador macho. Aqui eu vou marcar como fêmea, nesse caso, eu quero um fêmea. Esse ponto aqui em cima agora vai ser o chuveiro. Então, eu vou trazer ele um pouquinho atrás, nem sempre dá para virar direto aqui, tá? Nem todas as famílias aceitam isso, a gente traz um pouquinho aqui atrás e depois derto. Nesse ponto, nós vamos fazer a mesma coisa que foi feita no monocomando. Vou deletar esse trecho, vou pegar o joelho, já sabemos o que é o 12.7, né? Vamos fazer um alinhamento agora com o tubo de baixo, e com o comando TR, que é a ferramenta que é parar e estender para o canto, a gente consegue fazer a conexão. Conexão feita. Aqui agora eu vou selecionar e vou fixar no projeto para não se mover, porque eu estou conectado embaixo, mas em cima eu estou somente alinhado. Beleza? Agora, voltando aqui no corte 1, eu vou pegar esse trecho de tubo aqui, pessoal, e digamos que no nosso cálculo hidráulico, esse tubo aqui, esse trecho, deu com o diâmetro de 22 e não de 15. Eu tenho que refazer o tubo? Não. Eu tenho aqui a possibilidade de simplesmente mudar o diâmetro. Vou mudar de 15 para 20. Ao fazer essa mudança, notem o que aconteceu. O T, que era 15, 15, 15, mudou para 22, 15, 22. Eu não sei se vai aparecer aqui para vocês, se vocês conseguem ver, mas tem as linhas aqui que estão representando a puxa de redução, 22, 15. Então, pessoal, além de alterar a conexão, ela inseriu as demais conexões que precisamos para aquela situação de projeto. Beleza? Aqui, agora, eu vou fazer a ligação do laboratório. Vocês vão notar que é a mesma coisa que já foi feita no monocomando e no chuveiro, não tem mais segredo aqui, pessoal. É só uma questão mesmo de forma de aplicação. deslocamento, vou pegar esse trecho, vou deletar, vou pegar o nosso joelho, vou aplicar aqui o 12,7 milímetros, porque eu quero uma rosca de meia polegada. Se colocar na conexão 2 e não mudar, coloque na conexão. Significa que a conexão 2 é aquela que está conectada ao tubo. Então, não vai alterar mesmo. Beleza? Aqui eu vou alinhar. Esse tubo, vou colocar em uma altura de 35 centímetros. Vou garantir que esse também esteja na mesma altura. 35 centímetros. E agora, eu vou conectar eles. Eu preciso criar esse tubo? Não. Eu posso usar esse comando aqui. Mais uma vez, aparar e estender para o canto. Comando TR. Vou dar um clique nesse tubo e, em seguida, na parte de dentro desse tubo, no sentido que eu quero que seja feita a conexão. Se eu clicar aqui por fora, esse joelho vai criar para fora. Nesse caso, eu quero para dentro. Eu vou dar um clique aqui. Ele cria aqui o joelho para a gente. Com isso, a gente finaliza aqui a distribuição de água quente do banheiro. Notem que nós temos um conflito aqui. Nosso tubo super-C-PVC plogático passando por dentro do PVC soldado. Já, já vamos corrigir isso. Agora, vamos alimentar primeiro os outros pontos. Eu vou pegar o nosso tubo aqui. Criar tubo. Vou sair com uma altura de aproximadamente 2,75 centímetros. Tá, pessoal? Por quê? Porque esse tubo soldado está passando a uma altura de 2,80. Então, como eu já sei que vai conflitar aqui, eu já passo ele um pouquinho mais baixo. vou trazer ele até aqui. Agora, eu vou alimentar o nosso aquecedor. Então, eu vou dar um clique aqui. Vou fazer aqui com 22 milímetros agora e vou aplicar o deslocamento para esse lado. Nesse momento, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar primeiro esse corte. Ir para a vista. Tenho essa situação. Aqui, eu vou deletar o tubo. Vou pegar o joelho e vou colocar aqui agora, ao invés de 12,7, eu vou colocar 19,1 milímetros. Por quê? Agora, eu quero uma rosca de 3 quartos, tá? E não uma rosca de meia polegada. Então, 19,1 se refere ao diâmetro da rosca de 3 quartos em milímetros. Beleza? Agora, no corte 1, eu vou fazer esse alinhamento aqui. Vou colocar o corte lá atrás que vai ficar mais fácil para a gente visualizar. E para a vista. Nesse momento agora, eu vou pegar esse ponto, vou colocar ele aqui na mesma altura do outro. Se eu não me engano, está a 1,35 metros de altura. E agora, eu vou alinhar com o meu ponto aqui, de água quente. É muito comum a gente ter aqui a água quente do lado esquerdo, a água fria lá do direito e o gás no centro. Mas esse meu aquecedor que está aqui nesse modelo, o gás está no canto e não no centro. Beleza? Por isso que ficou nessa condição aqui. Maravilha! Agora, vamos fazer aqui, pessoal, a nossa cozinha, que é o nosso último comando. Vou pegar esse tubo que está com 22, vou mudar para 15 também, 15 milímetros. Agora, eu vou pegar aqui o botão direito, criar tubo, levo em direção à alvenaria, que está embutido na alvenaria, aplico um deslocamento para esse lado. Aqui, a altura não importa nesse momento. Depois, eu vou ajustar essa altura que eu quero mostrar algumas coisas para vocês. se vocês já sabem a altura correta, já podem lançar na altura correta. Beleza? Então, eu vou trazer aqui atrás, vou pegar aqui mais uma vez, botão direito, criar tubo, e vou levar aqui também a 45 centímetros, depois eu ajusto essas alturas também para esse lado, que é a mesma coisa. Eu estou utilizando aqui, pessoal, a minha família, que eu já tenho aplicado aqui como a via de cozinha, como referência. pode ser que durante a modelagem de um projeto, vocês peguem um projeto que ele não tenha uma família map com os pontos de conexão, seja uma família simplesmente arquitetônica. Ela não vai ter esses pontos de referência de conexão que eu estou utilizando. Então, você vai criar, normalmente, o seu joelho e alinhar ele na distância que você quer da parede e do piso. Beleza? Aqui, agora, nesse corte, nós temos isso. Nesse ponto aqui, eu tenho mais um conflito. esse conflito entre os tubos vai acontecer na vertical ou na horizontal. Independente aqui de onde eu passe esse tubo, subir ele um pouquinho aqui, ele vai ter um conflito ou aqui ou aqui. Nesse caso, eu vou colocar ele para conflitar na horizontal, porque como eu estou passando na alvenaria, eu consigo passar ele mais próximo aqui do outro, então, vou ter menos corte de material. E agora, eu vou fazer esse alinhamento, essa conexão, que eu vou ter que subir um pouquinho mais, só para sair da conexão ali. E agora, vamos ver como fazer esses desvios. A conexão mais utilizada para esse tipo de situação é a curva de transposição. E como que eu faço para inserir a curva de transposição? Utilizando a ferramenta dividir elemento, comando SL, eu vou cortar o tubo, vai aparecer uma luva, e essa luva eu vou mudar para a curva de transposição. Então, até mesmo nessas situações, eu não vou ficar inserindo conexões manualmente, eu faço ali através dos comandos, trago uma conexão e posso alterar ela para outra conexão, ou até mesmo outro acessório como registro. Nesse caso, o registro da própria linha de produto. tá, pessoal? Aqui eu vou pegar um apoio nesse momento, olhando o nosso 3D, nós acabamos de finalizar a nossa distribuição. Não sei que mensagem é essa, sumiu. Beleza. Aqui agora, finalizamos aqui a distribuição, aqui e aqui. Agora, eu vou carregar, pessoal, a vista de validação para ver se o que já foi feito está correto ou não, tá? Lembrando que ela já está disponível na biblioteca Bia Mancovav e agora vamos carregar para dentro do nosso projeto. Para isso, eu vou duplicar a minha vista 3D, vou renomear a minha vista e vou escrever aqui, vista de validação ou abreviar Super CPVC. Agora, eu vou em gerenciar, transferir normas de projeto, vou escolher de qual biblioteca vou trazer essa informação, nesse caso, eu só tenho uma aberta, vou desmarcar todas as opções e vou pegar apenas modelos de vistas, tá? É o único parâmetro que eu quero. Aqui eu vou dar um ok. Nessa outra mensagem, pessoal, temos que tomar um cuidado, tá? Quando você vai carregar a primeira vista de validação para o seu projeto, essa mensagem não aparece, vai direto. A partir da segunda vista, ela vai aparecer e você deve clicar em somente novo, tá? Ela pergunta aqui, os tipos a seguir já existem no projeto de destino, mas são diferentes. Na verdade, ela não pergunta, ela está exclamando, está falando para você que tem essa situação. Aí você vai querer fazer o quê? Sobreescrever ou somente novo? Vamos clicar em somente novo, tá? Agora, vamos representar no projeto, modelo de vista, CPVC, e damos um ok. Olha o que aconteceu. o que não tem a ver com a vista de validação saiu da nossa vista de validação, né? Saiu, na verdade, o que não tem a ver com o nosso super CPVC folgado saiu da vista de validação. Não saiu do projeto, o projeto está aqui, saiu da vista de validação. Por quê? É uma vista específica para vocês analisarem o seu sistema hidrossanitário. Beleza? Nesse caso, temos uns tubos de conexões que estão com uma transparência, né? E temos um trecho de tubo que está vermelho. Aqui vem a dica, pessoal. Nós temos, como já comentei, várias bibliotecas disponíveis no site. Algumas vão ficar com o tubo vermelho, o amarelo, uma conexão vermelha também. Qual que é a mensagem que a biblioteca está tentando passar para a gente? O que ela está tentando nos dizer com aquela cor que está ficando em destaque na nossa vista de validação? Para isso, vocês têm que olhar a tabela de quantidades daquele material. Então, se é um tubo SuperCBV FlowGard que ficou na cor vermelha, vamos olhar a tabela de tubos desse produto. Então, vamos abrir aqui, ó. E nós já temos aqui, ó. A tabela que estava vazia lá no início, quando carregamos, agora já tem todos os trechos de tubos quantificados e temos um trecho aqui, ó. Comprimento não disponível. Olha que legal. Ela está avisando para a gente que ultrapassamos o comprimento comercial. O que vamos fazer nesse momento, pessoal? ó, vamos acrescentar aqui, então, uma luva, ó. Cortar o tubo. Pronto. Aqui não fica mais vermelho. E na tabela de quantidades, ó, vou abrir de novo, não fica mais vermelho. Aqui agora, pessoal, para finalizar, o último parâmetro aqui que é muito bacana, que é o parâmetro chamado Grupo Amando. Esse parâmetro, ele serve para separar o nosso quantitativo de material na tabela de quantidades da forma que a gente quiser, tá? Por exemplo, ó, aqui está tudo junto, né? Eu não sei de onde está instalada essa bucha de redução, esse joelho de 22, né? Essas conexões, aonde elas estão no meu projeto. Eu consigo identificar isso com esse parâmetro, selecionando um grupo de materiais, aquele material que eu quero identificar no meu modelo, né? Então, por exemplo, aqui, poderia ser por pavimento, por sistema, por ambiente, por kit, a forma que vocês quiserem, tá? Nesse caso, eu vou separar por ambiente. Então, eu vou selecionar na aba de propriedades, né? Parâmetro Grupo Amando. Eu vou colocar aqui, ó, banheiro. Esse outro ponto é o aquecedor, né? Da área de serviço. Então, a área de serviço. Esse outro trecho está na nossa cozinha, né? Então, vamos pegar ele aqui, ó, e vamos colocar a cozinha. E esse trecho de cima que está faltando, vamos colocar como distribuição. Beleza? Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos olhar novamente as tabelas. Então, a tabela aqui de acessórios, ó, está agora separada aqui, separado todos os meus produtos, né? Por ambiente. Então, vocês poderiam colocar por pavimento, por exemplo, material do WC Suite, WC Social, material do vigésimo pavimento, pavimento, ou, por exemplo, material do sistema de água quente, sistema de água fria. Vocês conseguem detalhar melhor o seu projeto, tá? Através desse parâmetro e estudar até melhor onde está aplicado aquele produto dentro do modelo. Beleza? A mesma coisa, pessoal, para os tubos, ó. Se pegar a tabela de tubos, ela também vai separar por ambiente, tá? Aqui, ó, está detalhado, trecho a trecho, porque a biblioteca mostra para a gente qual é o trecho que está acima do comprimento comercial. Mas, depois que já finalizou o projeto, já conferiu tudo, está tudo certinho, pode somar aqui os totais, tá? Então, basta vir aqui em classificar, agrupar, desmarcar ou itemizar cada instância, formatação, comprimento e pedir para calcular os totais. Vamos dar um OK e já vai trazer aqui para a gente o total de tubo de acordo ao diâmetro e separado por ambiente. Por quê? Porque separamos antes por ambiente. Se vocês quiserem o total geral, façam a somatória antes de separarem por ambiente, beleza? Aqui nós temos diâmetro, comprimento, descrição, código do produto e a norma de fabricação e instalação. Aqui, no caso da 7198, na próxima atualização da biblioteca, ela já vai vir com a 5626, já que a 7198 foi agora anexada, ela faz parte da 5626. Ela deixou de existir a 7198 e a 5198 contempla agora água quente e água fria. Beleza? Aqui eu finalizo a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Aqui realmente é só uma apresentação básica aqui mostrando um pouco sobre o que é as nossas bibliotecas Biamanko Bave e como elas se comportam dentro de um modelo. E, claro, caso vocês queiram saber um pouco mais, vão fazer algum projeto com as nossas bibliotecas e queiram aí o treinamento para a sua equipe, para tirar as dúvidas, entender toda a parte de aplicação da biblioteca para ter o maior desempenho possível dela dentro do modelo. A gente está à disposição para prestar esse suporte para vocês. Basta entrar em contato com a gente. E tudo isso, pessoal, de forma gratuita. A biblioteca está disponível no nosso site de forma gratuita. Basta acessar amankovab.com. Lá vai ter uma teclinha de atalho BIM que você vai ser redirecionada para o nosso portal BIM. Ao fazer um cadastro, você vai conseguir ter acesso às bibliotecas para poder realizar um download. tudo de forma gratuita. Beleza, pessoal? E o treinamento, suporte também, tudo de forma gratuita. É só entrar em contato com a gente que a gente está à disposição para prestar esse suporte para vocês. Beleza? Agora, eu finalizo aqui. Ale, não sei se você com você ou com o Davi. Oi, Douglas. Obrigado, Douglas, pela apresentação. Temos alguma pergunta aí, Ale? Não, não. Só o pessoal elogiando o Fábio, o Davi, o Vilma, o Paulo, o Henrique, fazendo show de bola. Nenhuma pergunta, pessoal, mas eu deixei o link lá no chat que o pessoal está baixando, né? O importante está mexendo na nossa biblioteca com a dúvida e a gente vai marcando outros treinamentos, tirando dúvida em particular também. Maravilha. Ok. Ok, pessoal, então, muito obrigado aí por essa oportunidade, pela presença aí, Douglas, Ale, Isabel, muito obrigado aí, Sinduscom, e até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite. Maravilha, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.